Hello, guys! How are you? Como vocês estão, gente? Espero que todos estejam bem e vamos lá para mais uma aula de inglês comigo, certo? Nas nossas quintas-feiras, tá bom? Thursday, como aprendemos, quinta. Então, gente, hoje a nossa aula será sobre Abuse Day. Abuse Day. Então, qual a tradução? Um dia bem ocupado. Um dia ocupado. Então, nós iremos aprender, pessoal, coisas que fazemos no dia a dia, certo? Em inglês, tá bom? Então, inicialmente, eu quero que vocês abram o livro de vocês. Open your book to page 72, na página 72, tá? Aqui, ó, tem um nome, Abuse Day, tá bom? Chapter 6, página 72, capítulo 6, certo? Então, nós temos aqui, gente, ó, um diálogo na página 73. Eu irei ler para vocês, certo? Então, acompanhem comigo. Temos aqui, pessoal, ó, no primeiro tem... Então, pai, qual o horário que você pratica Ruby, que é um tipo de jogo, tá? Então, às três, às três horas. Aí, aqui no segundo. I have ballet class at three o'clock too. Então, eu tenho balé, eu tenho aula de balé às três também. And I go to the gym at two o'clock. E a moça fala, eu vou à academia às duas da tarde. Aí, aqui no fim, ó, tá dizendo. And I play video games at four o'clock. Eu jogo no computador às quatro da tarde. E aqui, ó, and I watch TV at four o'clock. E eu assisto televisão às quatro horas. Certo, gente? Então, deixa eu pegar só aqui, fica aí o papelzinho. Ó, temos esse diálogo que já vimos algumas coisas que as pessoas fazem no dia a dia. Por exemplo, teve pessoas que fez o quê aqui? Teve pessoas que... I have ballet class, tem aula de balé. Go to the gym, vai à academia. Watch TV, assiste televisão. Então, temos aqui alguns meios, algumas formas, tá? De aprender determin... de fazer determinada coisa no dia a dia, tá bom? E nós temos aqui for, inicialmente nós iremos ver essas quatro opções que temos aqui, tá bom? Então, ó, na página, na página setenta e quatro, tem uma frasezinha aqui em cima que fala o seguinte. What time do you do? What time do you wake up? What time do you wake up? Inicialmente, nós iremos aprender o que se trata cada palavra dessa e nos vídeos posteriores, nós iremos aprender como dizer a hora em inglês, tá? Inicialmente, vamos aprender essas coisas que fazemos no dia a dia. Por exemplo, wake up. Eu coloquei a interrogação que é pra prosseguir a pergunta que tá fazendo aqui, tá? What time do you wake up? Mas o que é wake up, gente? Vocês sabem o que é wake up. Vamos lá. Vou mostrar um flashcard pra vocês e aí vocês já imaginam o que seja. Aqui, ó. Wake up. Que é acordar, tá bom? Então, wake up. What time do you take a shower? What time do you take a shower? Que é tomar banho. Qual o horário que você toma banho? Qual o horário que você acorda, tá bom? E nós temos aqui, have a breakfast. Breakfast é, acredito que vocês já saibam, ó, tomar café da manhã, tá bom? É o café da manhã. Have a breakfast. Então, nós temos aqui, por último, go to school. Go to school, tá, gente? Então, go to school é ir para a escola. Vocês já sabem, só a partir desse nome school. Então, what time do you go to school? What time do you have a breakfast? What time do you take a shower? What time do you wake up? Então, qual o horário que você acorda? Qual o horário que você toma banho? Qual o horário que você toma café da manhã? Qual o horário que você vai à escola? Tá bom? Então, aprendemos algumas atitudes que temos no dia a dia, como wake up, acordar, take a shower, tomar banho, have a breakfast, café da manhã e go to school, ir para a escola, tá bom? Então, aprendemos aqui essas quatro formas. Posteriormente, nós iremos aprender mais palavras, frases em inglês de coisas que fazemos no dia a dia. Abismo e rei, um dia bastante ocupado, tá bom? Então, beijo para vocês. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye!